Oi amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Amigas, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para um vlogzinho De fazer um rolê, a gente vai sair para fazer umas compras, comprar algumas coisas para o dia dos pais, surpresa Vou trazer vocês nesse vlog, então se você é nova por aqui, não esqueça de deixar seu like Se inscrever nesse canal, ativar as notificações e me seguir lá no Instagram, no Tic Tac Porque lá eu faço muita coisa, todos os dias, gente, todos os dias tem novidade lá, bem real do meu dia a dia Então é isso, bora para o vídeo que eu sei que vocês vão amar o nosso vlog de hoje Tô numa volta aqui em Madureira ainda e achamos brechó, gente Que a gente vai vir sábado que vem gravar para vocês o vídeo de brechó aqui Porque aqui tem muita coisa, gente, muita, muita coisa mesmo e a gente só está andando A gente vai fazer outras coisas, como vocês sabem, né? A gente veio passear no Parque de Madureira e acabamos passando aqui achando esse brechó muito top Top, muita coisa e um brechó imenso, imenso, gente, imenso A gente só deu uma voltinha mesmo para poder conhecer e agora a gente vai embora Não compramos nada e você tem que ver que só vai dar direito natural Agora a gente vai para o nosso destino, para o Parque de Madureira Tem pausazinha para comprar aqui o skate E aí, Nicolas, qual skate você vai levar? Não, eu quero um V, né? Então, vai levar esse, gente E aí, roda, olha a roda Olha a roda, que brabo Daqui a gente vai para o Parque de Madureira Gente, hoje está saindo o vlog, né? Vocês estão aí por dentro do vlog, né? Então é isso Olha, gente, que lindo Muito bonitinho, né? Gente, que lindo Cadê a minha? Que tu viu? Gente, tem muito aqui Tá quanto? 29 reais Caríssimo Mas é isso, gente Vamos ir gravando no vlogzinho Vem com a gente E aí Patinte para mim Eu quero comprar esse Depois eu aprendi a andar Quebra-perna Ou esse aqui Olha que lindo Esse rosa Bonito, né? Não sei ainda Estou na dúvida Fiquei de criança Estou na dúvida ainda Ah, aquele legalzinho Acho que ela ficou vendo Qual? Essas aqui Gente, gente Muito bonita Cê não corre Agora deu, né? Hã? Agradecer a deu Muito bom A gente A gente hoje Está andando E ainda não chegamos No Parque de Madureira Paramos aqui Para comprar o presente Do Henrique Do Mozão Dia do Spar, né? E Paramos para almoçar também Né, gente? Aí a gente comprou aqui O presente do Mozão E agora a gente Está indo para o Parque de Madureira Curtir um pouquinho Se der tempo Já são quatro e pouco Não, três e pouco, gente E é isso Agora vamos Fiquei de gostar Ele morrendo com o skate Dele pesado M daqui Quando chegar lá A gente grava um takezinho Para vocês Para o vídeo não ficar grande Não esquece de dar like Nesse vídeo, tá? Olha, olha Chegamos no Parque de Madureira Que? Meu Deus Aí ando igual fazendo zigue-zague Gente, está muito cheio aqui E a gente agora vai caçar um lugarzinho aqui Gente, está muito cheio Eu não gravei ali perto das músicas Para não dar direito autoral Mas já tem uma outra tocando aqui A gente vai aqui para a rua Gente, vou virar a câmera Para mostrar um pouco para vocês O bom de Viva Deus com o Prima de Madureira É que você que... Oi Não, vamos ali primeiro A gente tem espaço para você Vim aproveitar Aqui é o Parque de Madureira Você pode ir tomar uma cervejinha E pode... Também... Ou tomar uma cerveja Vocês podem também sentar Para tomar um refrigerante Comer alguma coisa Tem várias opções de coisa aqui Bem top Bem legal O Parque de Madureira É muito bom, gente Vocês que moram aqui no Rio de Janeiro Tem que vir aqui no Parque de Madureira Para poder aproveitar Que é muito, muito bom Muito bom mesmo Eu estou descansando Eu estava com o meu braço doendo Já descarregado tanta coisa Muito, muita coisa, gente Se vocês querem ver as coisas Que a gente comprou Vocês vão ter que ir lá no meu Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo Para vocês irem lá Dar uma conferida A gente está por aqui, sentamos É bem grande o parque A gente não andou muito Porque eu estou com a mochada Vem Vai, não tem nada para fazer E aí, não tem nada Fica porque eu volto com vocês de novo Mandando aqui um pouquinho Que a gente vai procurar uma caipa e fruta Onde que o nome é o caipa e fruta? Olha lá Achei Achei, gente Uma caipa e fruta aqui Vai para onde? Achei, gente Aqui uma caipa e fruta De morango Com álcool Sem álcool É, sem álcool Gente, sem álcool Tô de boa Você tá bem Eu também Sou feliz Sou assim Vibe bom em qualquer lugar Você tá bem Eu também Sou feliz Sou assim Vibe bom em qualquer lugar Da rua Tô aqui fazendo uma jantinha Vou mostrar pra vocês Minha jantinha Pra finalizar a noite Né? Com vocês Gente, foi muito bom O meu dia é hoje Eu vou mostrar pra vocês A minha janta Que tá bem frutida Esse repolho aqui Cenoura Batata doce E batata Né? Pra gente poder fazer Uma jantinha Tem arroz no fogo Franguinho Vou mostrar pra vocês Franguinho aqui no fogo também Tá adorando Gente, quando a minha janta Tiver pronta Eu trago aqui pra vocês E a gente finaliza o vídeo junto Porque eu tenho certeza Que vocês amaram o vlog O meu vlog foi bem gostosinho, né? Eu amei o vlog Achei bem top Minha janta aqui pra vocês, né? Pra gente finalizar esse vlog Que já tá bem grande Gente, tô até tonta De sono Gente, aqui no Rio de Janeiro Tá muito, muito, muito frio Gente, eu não sei nem que frio é esse, gente A gente é parede do calor, gente 50 graus 50 graus E 40 graus Bom dia pra vocês Viajando, tá gente? Vai ser essa Frango com repolho Saladinhas Batata, cenoura Batata doce E um pouco de arroz É, tudo errado, né? Pra comer a noite Mas Melhor do que comer lanche Finalizar o nosso vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Bastante do nosso vlog, tá? Se vocês gostaram Não esqueçam de inscrever nesse canal Deixar seu like Bem legal pra gente E ativar as notificações E me seguir Lá no Instagram Do Chico Teco Que vai estar aparecendo aqui embaixo E seguir a Emily E o Nicolas também Porque eles precisam Da força de vocês também Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Fui! E ovo Diggis F*** Oh my god